Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui vestida de marinheira Pessoal Pra poder ir pra um baile de carnaval Que vai ter lá aqui no shopping da minha cidade E eu tô muito ansiosa E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês Então já deixa bastante like nesse vídeo E vem fazer parte da nossa galera Se inscreve no canal pra gente fazer 6 milhões de ajus E se você quer assistir Vem comigo Galera, esse aqui é meu look Com essa meia rastão, com essa sapatilha Essa saia Esse croppedzinho com símbolo E esse chapéu Só que eu ainda não tô pronta Porque ainda falta fazer a minha maquiagem Colar uns brilhos no rosto Porque é carnaval, né gente? Carnaval então a gente pode exagerar Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês também maquiando E galera, mesmo sendo carnaval Eu não vou passar sombra Porque eu não sei muito bem passar sombra Essas coisas Mas eu vou passar blush E vou pôr extraz no meu rosto também Aqui tá o blush que eu vou passar Só pra ficar com as bichotinhas rosadas Só ficando bem temelinho, bem de marinheira, né gente? E é só pegar O rímel Meus cílios eu gostaria que eles fossem um pouquinho maiores Porque eles são pequenininhos Porque eu adoro cílio rímel Essas coisas Mas eu vou passar pouco Porque eu tenho medo de borrar Ó Muito bom E agora eu vou passar extraz Não passar não, né? Vou botar Bom, eu vou usar extraz branco Perolado Ó Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem Os três assim, ó Três branco Perolado Eu vou pôr três em cada lado E eu adoro carnaval, gente Porque a gente pode pular Brincar, dançar, divertir Jogar, fazer guiar de espuma Jogar confete Então eu acho bem legal Deixa eu botar mais um pouquinho Por cima Vai ficar tipo mais altinho Ó E agora Só falta passar um batom Então eu vou pegar ele E já volto Prontinho, galera Agora eu vou passar esse batom aqui vermelho E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu amei E agora eu vou passar a pedrinha, né? Pra botar extraz na Rafa também E a gente vai partir pro shopping Vamos lá, que eu vou botar vários extraz nela Gente, olha só como a Rafa tá de Mulher Maravilha Mostra essa sobrancelha rosa Vermelha, né? A maquiagem, a boca E olha só Que lindo o look dela E agora ela vai ficar segurando aqui Enquanto eu passo extraz nela Deixa eu ver Já falou que vai botar um Porque vai ficar mais bonita ainda Ai, gente Eu também passei glitter na minha boca Vai, coloca aí Ficou bem bonito Então vamos lá E eu vou pôr o extraz amarelo na Rafa Não, eu vou pôr no mesmo lugar Onde eu botei o meu E do mesmo foco Pera aí Tá bom dois, né? Tá tão junto Foi um pouco Só dois? Só dois Tá Ficou bem bacana Eu gostei, hein, galera Deixa eu botar aqui meu óculos, ó Ficou maneiro Então vamos? Vamos Gente, já cheguei aqui no shopping Agora o meu batom saiu, né? E agora tô comendo o Mike Colossus A gente almoçou E agora a gente tá esperando o bloco começar Que são quatro horas Mas aqui por enquanto Aqui dentro já tem um bloquinho Porque a gente dá pra escutar barulho Olha a Isa aqui Fantasiada Olha que linda a fantasia dela Vocês viram uma Rafa de Mulher maravilha? Então, o Henrique O nosso priminho, o bebezinho Ele beija o super-homem, gente Vamos mostrar ele ali Maravilhosa Fantasiada Ali, vamos mostrar o Henrique Henrique Diz oi para os seus pais Oi, pais Lindo Ele tá convidando com a Rafa, galera A gente tá seguindo o bloco Vamos lá O bloco O bloco O lugar O que é que é que é que é que é que é o Panacá? O que é que é que é que é o Panacá? Olha ele Compete na boca Compete na boca Compete na boca E tacou E foi guerra Foi guerra! Eita, ele! É guerra! Ali, até a criança até a criança está presa Não fale porque eu estou sem colpete Eu estou sem Não tenho nada para você Meu Deus Vai garota, eu vou tacar em você Cadê a Isabela? Está se escondendo! Gente, eu já cheguei em casa E não deu para mostrar muito do bloco Porque estava muito cheio Então a gente teve que ir embora Mas foi muito legal, adorei mostrar meu dia para vocês E se vocês também gostaram Não esquece do like, muito like Comenta aqui se você gosta do carnaval O que você fez nesse carnaval E também não esquece de comentar se você foi num bloquinho desses E para você se inscrever no meu canal é muito fácil É só você clicar aqui Para você não perder nenhum dos vídeos Se você não quer parar por aqui que é mais versão Então é só clicar nesses outros dois vídeos Quando está aparecendo aqui na tela Um big beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!